Nazaré, após a vitória contra o Itabuna, Atlântico empata com o SSAFA jogando em casa, pela Série A do Baiano Sub-20. Seja bem-vindo ao canal TVNASA, inscreva-se e deixe seu like. O time Atlântico estreou com vitória no Baiano Sub-20 2023, contra o time do Itabuna neste sábado, 25, e empatou contra o SSAFA, jogando em casa. O estádio Viriato Correia em Nazaré recebeu torcedores com expectativa de ver a vitória do Atlântico, time que tem um mando de campo no município. O vice-prefeito e secretário de esporte Ben Wilson Jr. esteve presente com toda sua equipe, com total suporte logístico. Ricardo Boire, um dos apoiadores do time, esteve presente na arquibancada e liderou a grande torcida. Os empresários da Amil e Gêmeos da Bólei agradecem o apoio da Prefeitura de Nazaré e da Câmara Municipal. O radialista e comentarista desportivo Pato Rosso falou sua opinião sobre a partida. A informação foi do site Piropo News.